No vídeo de hoje vamos falar sobre a virtude da humildade. Ser humilde vai muito além de ter poucos bens materiais ou nunca reconhecer nossas conquistas. Ser humilde é reconhecer a verdade e amar mais a verdade do que a nós mesmos. Lembrando que esse é um conteúdo oferecido pela Global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Muitas vezes associamos a humildade apenas à questão financeira, mas isso não tem relação alguma com o que é ser verdadeiramente humilde. Nesse vídeo eu vou mostrar que a humildade está presente em três pilares principais, como relacionamentos, conhecimento e comportamento. Começando pelo pilar do conhecimento, devemos entender que não importa quanto dominemos um assunto, sempre haverá alguém mais competente do que nós. É preciso ter clareza de que existem muito mais coisas que desconhecemos do que aquelas que já sabemos. Todas as pessoas têm algo a nos ensinar, independente de sua origem ou classe social. Quando eu falo desse assunto, eu lembro de um professor de matemática que eu tive no segundo grau. Ele dizia que o pai dele, um comerciante muito simples, era muito mais competente no tema matemática do que ele, pois o conhecimento das operações básicas já bastava para o pai dele. Já o meu professor, cada vez que ele estudava mais matemática, mais ele entendia que estava longe de dominar esse vasto campo do conhecimento, ou seja, de ser competente naquela disciplina. Veja só que interessante, né? Para mim, é uma lição de humildade reconhecer esse fato. Agora a gente vai falar um pouco da humildade nos relacionamentos. Essa humildade é a capacidade de reconhecer que ninguém é maior ou melhor do que o outro. Nós devemos desenvolver a empatia, sim, ela de novo, nós já falamos dela aqui no canal. E com a empatia, evitar colocar nossas conquistas e talentos acima das dificuldades e fracassos dos outros. Como é morar junto e ajudar os outros em suas jornadas é essencial para cultivar a humildade nos relacionamentos. Essa é uma das coisas mais importantes que você deve ter em mente e também uma das mais difíceis de executar, já que toda vez que suas conquistas ficam mais evidentes, mais você se distancia da realidade e dos outros. Pode ser que nesse momento aí você suba a uma plataforma e se ache melhor do que os outros. Lembre-se, quando você estiver no topo, que você não é melhor do que ninguém e nem maior. Apenas tem um caminho diferente. Isso é ter humildade. Na visão comportamental, nós podemos identificar uma arrogância sutil quando nos limitamos, dizendo que não podemos mudar ou que determinado assunto não é para nós. A verdade é que todos podemos mudar qualquer comportamento por meio do esforço e da prática. Que lição difícil, né? Devemos reconhecer que podemos aprender qualquer coisa, desde que nos esforcemos para isso. A verdade é que muitas vezes falta disposição para fazer diferente. E quando a gente sente que algo está muito distante, é mais fácil dizer que não conseguimos do que se esforçar para ir lá e de fato executar e alcançar aquilo que nós precisamos. Ou que às vezes as pessoas dizem que nós precisamos, né? E muitas vezes sem reflexão nós já refutamos qualquer possibilidade de mudança. Lembrando sempre que a humildade não é se depreciar ou ignorar nossas habilidades, mas sim reconhecer a verdade sobre nós mesmos e buscar constantemente o nosso desenvolvimento. A humildade é um esforço contínuo e não uma linha de chegada. Interessante, né? Muitas vezes a gente acredita que ser humilde é um fato, quando na verdade é buscar sempre esse trabalho, né? Buscar sempre esse foco. Se você percebe que você é parte do tudo, isso fica um pouco mais fácil. Você acaba entendendo que você está aqui para uma jornada e não como ser supremo de algo, com uma grande conquista. Então, assim, da próxima vez que alguém disser que você sabe com quem você está falando, lembre-se que você está falando com apenas uma pessoa, entre brilhões em um universo muito vasto. A humildade é reconhecer nossa pequenez diante da grandiosidade desse universo que até hoje nunca foi possível ser medido. A gente tem uma vaga ideia do que se trata, mas é muito difícil, na verdade, mensurar o quão pequenos nós somos. Essa é a verdade. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, a ponto de refletir, de pensar sobre esse assunto. E eu sinceramente espero que você goste disso, porque ele foi feito com muito carinho, pensado em você. Por isso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber cada vez mais vídeos como esse. Essa é uma coisa que você pode fazer de graça e vai ajudar demais a gente a expandir esse trabalho que nós temos feito aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.